Salve pessoal, beleza? Pra você que quer aparecer aqui no X-Race em Quedas, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito, envie seu vídeo. Um bom vídeo pra você e um abraço! Ó, foi aquela ronca gostosa? É, mano. Eita porra aí! Tá vendo? Eita porra aí! Tá vendo? Quer fazer graça? Tá vendo? Machucou aí, irmão! Pô, o cara quase bateu em mim, mano. Tá tranquilo aí, irmão? Quer que chame a ambulância, alguma coisa ou não? Tá de boa? O que que aconteceu, cara? Vai precisar dar uma... Uma salda de licuado aí. É isso que eu falo, galera. A pressa é inimiga da perfeição. Fazer graça. Ai, cara, eu não vi essa porra. Eu não vi ali, mano. Aê, tropinha. Tamo com casca de bala aí. Tá uma garoa, tá? Só que, mano, chuva não parou nós nunca. Vai parar hoje. Ai, caralho! Tá porra, viado. Escorregou, viado. Ai! Nossa, parça. Cê tá bem? Tá porra. Deixa eu ver. Nossa, pegou de leve. Caralho, viado. Tá porra, parça. Gravou, gravou? Pior que eu gravei, mano. Gravou, gravou. Zoou aqui, ó. Zoou a motinha, caralho. Que bosta, hein, mano. Olha lá, porra. Meu Deus. Eita, caralho. Que que cê arrumou aí, jovem? Ô, X-Race, vai pros tombos. O, X-Race. O, X-Race. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eita, pula fora, pula fora, pula fora, se quebrou, levante a moto, que o guri lá está bem, mentira velho, puxa, puxa, não, 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 tem que esperar o Mag, deixa eu pegar a moto, tá doendo ou não? Tá. Lógico, lógico, você não se gramatou. Você vai se largar da moto para o lado, vai em cima, quando acontece isso aí, tu larga a moto e vai para o lado. Quebrou ou não? Você saiu do lugar, né? Eu acho que só saiu do lugar, mas só que assim, aqui passa uma arte radial, então não é bom fazer isso aqui. Quando é ombro, sabe, até vai, mas pulso não é bom tu tirar assim sem estar no hospital. Entendeu? Tá. Eu acho que só saiu do lugar, não quebrou Pois é, chegando lá Só saiu do lugar, acho que não quebrou Pode ter lascado um pouquinho a cabeça do rádio Que passa o rádio, sabe? Mas quebrar não quebrou É muito perigoso fazer? Não, não é, mas não é bom fazer Você quer tentar fazer para o teu pai? É, meu Tá O batimento está aqui Está aqui Mais vezes é quando eles foram fazer Segurei Tá Foi? Foi Filmou? Olha só, olha só, faz atenção Estica bem os dedos Tem que ter o dedão ali mesmo assim mesmo É, ele é para cima Bastante gelo, meu, ouviu? Bastante gelo em casa Afu Vai inchar isso aí, cara Afu, gelo, afu Eu estou ligado Ainda bem que a radial estava bem forte Será que foi? Quebrar acho que não quebrou Podia ter lascado um pouquinho a cabeça do rádio Aqui, faço o rádio Aqui, faço a urna Mas daí não tem o que fazer, né? Não, é Não Se lascasse e fazer uma fissura Não, eles não vão fazer nada É, é Entendi Um abraço e fica abenço OI! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.